Esse nosso amor, que é por isso que eu canto assim, por ti fogou, 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 fogou. E ninguém cala, esse nosso amor, que é por isso que eu canto assim, por ti fogou, 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 fogou. E ninguém cala, esse nosso amor, que é por isso que eu canto assim, por ti fogou, 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 fogou.